Mas agora a gente fala de polo aquático. Vamos ver como o Brasil está se preparando para os Jogos do Rio? Depois de mais de 30 anos de ausência em Olimpíadas, a seleção brasileira masculina de polo aquático se prepara para Rio 2016. A equipe foi prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e em 2015 conquistou um bronze histórico na Liga Mundial. Agora o polo aquático assumiu um papel que a gente se sente realmente representando no nosso país. A modalidade, sem tradição nacional, recebeu para os Jogos Olímpicos um investimento de mais de 2 milhões e meio de reais por parte da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Um dos ingredientes do sucesso? Sete horas diárias de treinamento. A gente já entendeu que sem isso a gente não consegue chegar nas grandes seleções. A gente tem que tentar nivelar de alguma maneira, porque eles são tecnicamente muito, muito bons. Algumas outras seleções são muito fortes e a gente tem que vencer eles pelo não psicológico. E a gente consegue isso também treinando fisicamente muito forte. O goleiro Vinícius Antonelli tem a explicação para a evolução da equipe na ponta da língua. Em primeiro lugar a gente pode colocar a vinda do técnico Ratko Ruddic, que por si só já é um vitorioso no esporte. Além do investimento que foi feito, a vinda de alguns atletas repatriados e outros naturalizados, que deu uma evoluída de forma geral na equipe. Uma das apostas do time, Adria Delgado tem uma história curiosa. Ele é filho de um brasileiro que atuou pela seleção da Espanha. Nascido em Barcelona, o jogador agora faz o caminho inverso ao do pai. Ao sonhar com a subida no pódio na sua nova casa, se arrepia. Já pensar nisso, já fica pele, já... Mas, nossa, seria um sonho de todos. Estamos com muita motivação e vamos para frente. O técnico croata Radko Ruddic, que tem quatro medalhas olímpicas de ouro como treinador no currículo, pode até falar um português misturado com italiano, mas sabe muito bem o que esperar dessa seleção. Eu não sei o passado do Brasil, eu sei o futuro, porque o futuro é bom. A equipe trabalha por esse futuro que quer fazer acontecer ainda este ano, no Rio de Janeiro. Os últimos resultados mostraram que é possível. O nosso objetivo inicial é estar entre os oito, que aí seria um jogo de quarta de final, onde tudo pode acontecer. Ganhando esse jogo, a gente já está na zona de medalhas ali, jogando semifinal. Então, acho que dá para sonhar com essa medalha.